Agora é a hora de falar da Nissin, o macarrão instantâneo que é um sucesso no mundo inteiro. A sua imaginação é o limite para criar receitas práticas e rápidas com os produtos da família Nissin. Tem o espaguete, o talharim, o yakisoba, o copnoodles, lame cremoso, o hot que é uma delícia, o lame mais e o lame da turma da Mônica. Para preparar o talharim, por exemplo, coloque 300 ml de água para ferver junto à massa especial. Espere 3 minutos e acrescente um molho delicioso. Simples assim. Se você quiser mais dicas, é só acessar nissin.com.br. Nissin, a qualidade e a tradição do melhor sabor. Talharim da Nissin, um momento especial se faz assim em um jantar a dois. Reunindo a família Tendo mais tempo para curtir um momento só seu É o talharim feito pra você Com preparo fácil Massa especial Ingredientes de qualidade E molhos deliciosos Talharim da Nissin, um momento especial se faz assim É da Nissin A Tchau.